e salve salve ali são robert tics trazendo pra vocês aqui mais um vídeo de desí estou aqui na cidade de vaibor e estou seguindo para a base militar que é bem próxima ea vaibor eu não quero lutear nada tá o que eu já tenho aqui já já é suficiente eu quero fazer que uma caça zinha algum player a tentar encontrar algum pvp tentar encontrar alguma ação beleza estudar logo analisada por aqui já estão chegando aqui no muro agora é a hora da cautela vamos devagarzinho aqui deixa eu dar uma olhada aqui pelo muro o dormitório já está com a porta aberta bom já com certeza já passou algum play aqui para ela está com a porta aberta mas no momento não estou vendo ninguém eu vou dar uma seguida aqui mais para cima olhando aqui para dentro já estou vendo alguma coisa ali no chão não sei identificar o que é vamos lá o outro o outro dormitório com a porta aberta deixa eu ficar ligado aqui também nas minhas laterais aqui as minhas costas pode ter mais alguma coisa ali no chão também não estou conseguindo identificar só que esse dormitório daqui de cima tá fechadinho isso é bem estranho pode ter alguém lá dentro eu não sei deixa eu vou seguir aqui vou ficar na moitinha aqui um pouquinho peraí bom velho se tem não estou conseguindo ver ninguém deixa eu voltar aqui opa olha um cara ali ó é ué ó será que ele já me viu deixa eu ver escondeu ali na moitinha me parece que ele me viu já opa acertei hein será que caiu? olha lá o cara ó filha da mãe hein não caiu eu acho que acertei no peito dele e tá vindo pra cá bom é deixa ele se aproximar mais um pouco tá andando bem devagarzinho ó agora que eu tenho que ficar ligado aqui nas minhas costas também aqui dentro da base carai carai velho ó ele tá mirando pra cá já se eu acho que se eu pôr a cara que ele já vai atirando em mim espera um pouco deixa ele deixa ele relaxar um pouquinho ali na moitinha deixa ele ele pensa que a gente mudou de posição o foda tá só minhas costas aqui ó tô num local aqui meio desprotegido ah quer saber eu vou vou dar uns tiros ali na moitinha velho aqui ó tá ali dentro bom eu atirando na moitinha ali é certeza de eu acertar ele não sei se eu acertei ó mas não tô vendo mais movimentação dele carai eu vou atirar mais será que eu consegui acertá-lo velho bom eu vou seguir pra lá vamos ver né eu acho que sim se ele tava ali dentro né com certeza ele morreu velho aqui ó falei cara tava de eu acho que AK AKM caramba tá aparecendo throw wiel caramba cera que bugou que porra velho ah eu acho que eu já sei o que é essa moitinha aqui deixar eu cortar ela Pronto, vamos ver Vai filhão, agiliza aí Que pode ter mais alguém por aqui Escutou os disparos Vamos ver o que ele tem de bom aqui Pelo menos ele tem um AKM Mas esse AKM Tem coisa boa que eu quero aqui PSO1 Pristine Deixa eu trocar Tem uma coisa que eu quero aqui Esse ring de guarda, velho Eu tenho aqui o bipod, aí eu vou instalar Na minha AK Tem uns pentes aqui de AKM Munição, bastante munição Beleza, velho Caralho Arruinou bastante coisa dele Bom Tá bom já, deixa eu dar aqui O check pulse Deixa eu ver quem é esse rapaz Se ele não deslogou, né É É Deslogou Dá um highboard aqui Pô, eu não quero essa AKM Porque eu já tenho AKM Não há necessidade de eu andar com dois AKMs, né Vamos ver se tem mais alguém por aqui Bom, peguei bastante coisa, velho Ele tava com muita munição de AKM E eu peguei bastante munição de AKM Esse Esse pente tá arruinado aqui Mas Esse pente arruinado Quando você der o eject O A munição que sair do pente Vai sair pro Stein Aquele colete preto Cara, não deu pra mim pegar Porque arruinou, velho Eu arruinei bastante coisa dele Mas tudo bem Vamos ver por aqui Queria achar mais alguém Vem aqui Esse morrinho aqui Costuma ficar sempre Play por aqui, ó Ah lá Vem a zumbi nojenta Então é isso aí, ó Vou ter que dar uma saída aqui, tá Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Se gostaram, já sabe Deixa aquele likezinho Deixa aquele comente Deixa aí a sua avaliação no vídeo Que isso aí é muito importante Aí para mim Para o canal Tá bom Se puder também aí Se inscreve Porque você vai ter vídeos Todas as semanas De vários games De FPS Mundo aberto E sobrevivência E é isso Valeu Um abraço E até o próximo vídeo